Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, Cruzeira e Skins 3 aqui no canal do Aki, mais que eu prazer vocês comigo, isso aqui está sendo gravado ao vivo, galera, no dia em que foi lançado o jogo pra imprensa pra vocês, tudo bem? Então eu estou aqui na plataforma roxa, o link está na descrição, se você não me segue, me segue lá, que as lives sempre acontecem nas sextas e sábados, essa live aqui está sendo em um dia extraordinário, mas vamos começar a nossa jogatina, eu vou continuar respondendo o chat aqui normalmente, se a galera tiver alguma dúvida, vou tentar responder no meio da gravação mesmo, e talvez seja a mesma dúvida que você que está me assistindo no YouTube tenha, tá bom, galera? Então vamos começar a nova jogatina, que nunca aconteceu, a galera aqui sabe, vou clicar aqui no Start Bags to Riches, talvez, em 1066, tá? Onde tem vários reis grandes aqui, e nós vamos escolher uma outra nação, que a galera já sabe, eu nunca gravei isso aqui antes, nunca deu errado, e é isso, let's go, baby! Você joga na partida de Vitória 2, vendo o Aca no Cruzeiro de Kings 3 e passando vontade, é isso. Galera, então esse aqui é o nosso mapa, tá? Quando eu aproximo assim, eu vou conseguindo ver os baronados, vou conseguindo ver os duques e tudo mais, se eu clicar fica melhor ainda. Tem vários map modes aqui, pra eu ver, por exemplo, os reinos, pra eu ver, aliás, perdão, pra eu ver os impérios, pra eu ver os reinos e pra eu ver os ducados, tá? Nós vamos jogar como o Duke Ernest da Áustia, galera, tá? Por quê? Porque a Áustia, ela começa numa posição aqui meio complicada, pra falar a verdade. A Áustia, ela começa do lado da Boêmia e a Vavária, que são extremamente poderosos, o Império Húngaro, você pode declarar guerras ali no Império Húngaro, mas vocês, obviamente, não conseguem, porque ele é muito forte. Ah, e você começa com apenas um aliado, né? Ah, lado bom, galera, agora que nós vamos começar de novo, provavelmente meus filhos terão outras strengths. Let's go, baby! Vocês repararam o tempo de load aqui? Seja muito bem-vindo, senhor Gabriel! Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, cara, obrigado pelo fórum, tamo junto demais. Mudou muito do CK2 pro CK3? Bom, começa pelo mapa, né? Se eu der um zoom assim, você tá em cima de uma mesa. Se eu der um zoom assim, aqui, ó, eu estou vendo lá o baronado de Floridsdorf, tá? Então, galera, vamos começar aqui. Vamos dar uma olhada nas strengths aqui desses caras de novo. Agora eu sou um flamboyant trickster, eu sou calmo, o que é ruim, tá? Calmo não é uma boa trait. Eu sou honesto, é uma trait horrível, ser honesto. E eu sou diligente, que é ruim também, pra falar a verdade. Então, minhas certezas, não sou boa, eu sou casado com a duquesa Adele de Áustria. Ela é dessa casa aqui, duque de Lauschwitz, que é aqui em cima, né? Então tá tranquilo. Nós já temos uma aliança com aquele cara lá, ele tem 500 exércitos. Eu tenho um pouco... Na verdade, como eu já contei pra vocês, vocês têm que esperar aqui uns dois dias passar pra essas coisas atualizarem. Então, eu tenho mil exércitos. O duque de Lauschwitz, na verdade, ele tem 1.200 exércitos. Nós temos aqui dois filhos, né? Sendo um herdeiro e uma filhazinha aqui. O meu herdeiro, ele é flexible leader, tough soldier, tem mais quatro, marshal, forgiving. Forgiving é ok, é ok. Ele é temoso, meio meh. E ele é calmo, que também é ruim, tá? E eu já vou achar um casamento pra ele, mas daqui a pouco. Vamos ver o nosso segundo filho. Nosso segundo filho é Bossy e é Lazy. Lazy é bem ruim também, a Twente. E Bossy também... Bossy é bom, na verdade. E tem a nossa menininha aqui, que ela é pensativa. Beleza. Vamos dar uma olhada no nosso conselho, galera. Nosso conselho, primeiramente. Eu tenho o bispo que gosta de mim. Inclusive, vou pedir pra ele educar a minha filha. Cadê ela? Por que eu vou fazer isso, galera? Porque eu quero aumentar a opinião que ele tem em relação a mim, tá? Essa opinião... Eu vou ganhar 15 opiniões aqui com ele. Quanto mais opinião com o bispo, melhor é. Porque mais taxas eu vou conseguir coletar de todas as catedrais. Mais leves eu vou conseguir pegar de todas as catedrais, coisas desse tipo. Além disso, galera, dando uma olhada aqui... Caramba. Agora, definitivamente, nós temos que ir com o tipo de vida de diplomático, né? Agora, os tipos de vidas, galera. Você primeiro seleciona qual tipo de vida você quer. Diplomático, de luta, né? Martial, Stewardship, Intrigue, Intrigue, não sei como fala isso aqui. Eu acho que é Intrigue. E Learning. Vamos com o estilo diplomático aqui. E quando você entra em qualquer um desses, galera, você tem várias árvores aqui que eu já vou explicar como que funciona. Mas primeiro vamos colocar o foco aqui no Lifestyle Focus. Cada estilo de vida desses tem três estilos de vida, tá? Três focos de estilo de vida. E esses focos, eles dão coisas diferentes, mas o mais importante é... Ele dá uma experiência naquela área, na área diplomática. Por exemplo, se fosse aqui em Martial. Experiência em Martial, tá? Mas aqui na área diplomática, o que você tem? Você tem intriga de novo? Fala sério. E esse estilo de vida, cada uma dessas coisas aqui dá bônus diferente. Por exemplo, se eu for com o Foreign Affair Focus, vai me dar três de diplomacia e vai me dar 25 de experiência diplomática por mês. Eu vou com o Magistory... Magist... Magistory Focus, porque tá dando prestígio e prestígio que tá bem valioso nesse jogo agora, tá, galera? Então vamos focar nisso aqui. E além disso, olha só. Eu tenho essa barra aqui, que ela vai subir de zero a mil. Quando ela subir pra mil, eu vou liberar um perk. Quando eu libero um perk, galera, eu posso pegar algum desses perkzinhos aqui, tá? Seguindo a árvore. Então eu tenho o perk aqui da parte diplomática, por exemplo. Diplomática, eu tenho o perk do August aqui e da hierarquia familiar aqui, né, galera? Cada uma dessas coisas dão bônus diferentes, vários bônus diferentes. Por exemplo, isso aqui vira... Eu posso criar... Eu posso criar conquista de Ducato. No caso, os Bela de Conquista de Ducato, tá? Então, isso aqui é muito forte. Tem várias coisas aqui que são muito fortes, tá? Então, por isso que nós vamos com essa arvorezinha aqui, tá, galera? Aqui eu gostei mais até onde eu testei. Foi a árvore de stewardship. Eu realmente acho que ela tá quebrada, que ela vai ser nerfada. Mas, por enquanto, é isso. Além disso, eu tenho uma ruler aqui. Uma menina que tá governando comigo. E eu vou pedir pra que ela me dê um assist aqui na parte de Marshall, eu acho. É, vai ser Marshall mesmo. Assim, eu vou ter um pouquinho mais de acesso, tudo mais, está ok. Eu vou colocar aqui os mesmos conselhos pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. Você vai melhorar a relação com meus vassalos direto. E você pode treinar os leves aqui mesmo, está ok. Além disso, galera, vamos resolver essas coisas aqui em cima agora, né? Eu tenho que nomear um sucessor, o sucessor do HRE, tá, galera? Aqui é eletivo. Eu vou votar em mim, com certeza. E vou votar, sei lá, no cara da Boêmia. E o cara da Boêmia é você, né? Pode ser você, whatever. E agora, galera, eu tenho que resolver... Quem que meus caras vão casar aqui? Tem seis anos. Quantos anos minha menininha tem? Oito, ok. E você? Um, dois, três, seis. Você tem uma menina aqui de seis? Deixa eu tentar fazer ela se casar com o meu filho. Cadê meu filho? Meu filho aqui. Vamos ver se vai conseguir. Vou conseguir, beleza. Vamos mandar essa proposta aqui. Isso é maravilhoso. O cara da Bavária aqui também. Eu também vou tentar arrumar um casamento aqui. Isso aqui é seu filho. Seu filho, filho, filha. Seis anos. Acho que eu fiz caquinha, né? Eu realmente acho que eu fiz caquinha. Vamos tentar casar esse cara aqui de oito anos com a minha filha. Matrilineal. Beleza. Consegui. Maravilhoso. Assim ele fica pra gente, não lá pro cara da Bavária. E sobrou meu filho, que é meu herdeiro. Esse cara aqui eu vou tentar arrumar uma esposa bem decente pra ele. E essa esposa eu gostaria que ela tivesse a trait de gênios. Por quê, galera? Porque eu quero simplesmente espalhar essa trait. Na minha árvore familiar. E tem uma grega aqui que ela é gênia e quick. Isso aqui é maravilhoso. É muito forte. Grids do Borno. Infelizmente é lazy também. Que é uma porcaria, mas o que tá ok. E eu acho que ela é a melhor candidata aqui. Essa mulher aqui tem umas traits muito boas, né? Mas eu acho que eu vou com essa aqui porque ela é quick e gênios. Então a chance de ter um herdeiro quick e gênios também é bem interessante. Seja bem-vindo, Zeradar. Seja bem-vindo, que tamo junto. Por aqui vem uma pessoa que perdoa fácil. Esqueci o adjetivo. Dá pra fazer coisa personalizada? As nações? Resumindo. Uma nação personalizada? Tipo a Constonation? Qual a melhor classe herástica que dá pra jogar no CK? Cara, se não me engano você consegue jogar com um baronado, tá? Se não me engano você consegue jogar com um baronado. Não tenho total certeza disso, tá galera? Mas se não me engano, com um condado eu tenho certeza que você consegue. Mas eu acho que você consegue jogar até com um baronado, tá? Eu não vou bater o pé e falar com certeza é isso, mas eu acho que é. Além disso, galera, na parte militar aqui vamos dar uma olhada nos nossos cavaleiros. Esse Marshall aqui é um knight excelente, né? Fala sério. Meu filho, eu não quero que ele entre como knight. Nunca, por favor, não. Esse é meu herdeiro. Eu tenho outro filho aqui, aparentemente não. E eu tenho péssimos knights aqui junto, né? Então eu vou convidar mais knights aqui pra minha... Pro meu exército, pra aumentar a qualidade do meu exército. Inclusive a qualidade do meu exército agora é superior, tá vendo? Muito por conta da quantidade de bons knights que eu tenho no exército. E, galera, deixa eu dar uma olhada aqui. Você não tem aliança nenhuma. Será que eu consigo declarar guerra nesse cara? Eu consigo! Eu consigo, galera! Eu consigo! Vai dar certo! Agora vai dar certo! Excelente! Ai, ai! Deixa eu colocar essa pra sair meu exército aqui. Deixa as alianças aqui acontecerem. Duas alianças aconteceram. Alguém ali aceitou alguma coisa. Eu preciso arrumar um... Um cara pra cuidar de você, né? Poderia ser eu. Não seria uma ideia. Vamos ver se tem um Marshall interessante aqui. Tem você, né? Tem você. É, você cuida desse cara aí. Não precisa converter a cultura, não. Let's go! Aliança formada com o Duque da Bavária. Deixa eu ver quais alianças eu tenho aqui com o Duque da Bavária e com o cara da Boêmia. Então, let's go, baby! Vamos declarar nossa guerra, pressionar nossos clãs. Yes! Yes, 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 yes. Obviamente. Ô, amigão. Pera aí. Posso declarar guerra no Rei Salomão. Olha a quantidade de... Olha isso! Ele tem 3 mil exércitos só. What the fuck? O que é isso? Ele tem 3 mil exércitos só. Eu tinha que declarar guerra nesse cara, galera. Chamar meus... Uau! Já, já a gente faz isso. Vamos vencer isso aqui primeiro. Eu quero chamar meus aliados pra guerra. Chega aí, amigão. Chega aí também, amigão. Amigão, chega aí. É nóis. Ok. Deixa eu subir meu exército. E vamos fazer Seed aqui. Isso aí. Vem comigo que depois eu te explico. Isso aqui não me interessa. Vem comigo que depois eu te explico. Vem comigo que depois eu te explico. House Member. Quantos exércitos você tem? 400. Não precisa não. Fica de boa, hein? Vou guardar essas coisas aqui. Tá tranquilo. Cara, o exército dele é de qualidade, né? Excepcional. Cara, tem 1.400 regimentos. Sai daqui. Ele vai vir atrás de mim, eu acho. Ele vai vir... É, ele tá vindo aqui. Amigão, ajudeu aqui. Ajudeu aqui. Deixa eu ver se ele vai continuar avançando. Ou ele realmente tá querendo... É, agora ele voltou. Perfeito. Menos mal. Isso fez com que ele perdesse tempo. Eu acho que eu vou liderar esse exército aqui, galera. Não sei porquê. Mas eu vou liderar o exército agora, tá? Deu uma vontade aqui, do nada. Vou jogar a Victoria e Farmac nem... Nunca duvidei. Esqueci o adjetivo do Forgiver. A gente já falou. A Hungria adiantada. É, cara. Então, o pior é que eu tô perdendo tempo. Aqui, ó. Ele já fez duas alianças, tá vendo? Ele tem uma aliança com um cara de 2K. E ele tem uma aliança aqui com um cara de 500. Tudo bem que ele poderia fazer as alianças no meio da guerra também. Então, não ia fazer tanta diferença assim. Mas é isso. Olha o cara correndo atrás do outro. Ai, corre gritando. Vamos ver se ele vai ganhar aqui. A diferença de quantidade de exército é bem grande, né? Isso aqui é maravilhoso. Então, a primeira batalha é vencida aqui com sucesso. Nós vamos pressionar esses clans aqui. Pegar isso aqui tudo já de cara, galera. Isso aqui vai fazer uma enorme diferença. Vocês não têm noção, tá? Isso aqui vai fazer uma enorme diferença. Depois nós podemos também declarar guerra nesse cara aqui, eventualmente. Eu posso começar a justificar guerras aqui nesse cara. E, na verdade, eu vou fazer isso. Vamos fazer isso. Ei, você. Justifique guerras. Aqui, eu acho. Sei lá. Ah, na verdade... Não, não, não. Pera aí. Tá errado. Cadê? Conselho. Aqui. Quero justificar a guerra. Aqui. Pronto. Ok. Você faz... É, ok. Perfeito. Passa ali em cima. Esse cara que perdeu a batalha, ele já correu gritando. Deixa eu pegar isso aqui. Essa seedzinha tá acontecendo. 1.2 por dia. Perfeito. Aconteceu. Eu fiz seed só nisso aqui? Fala sério. Seria interessante, talvez, vir fazer seed aqui. Isso aqui é baronado. Baronado. Isso aqui é cidade. Ok. Em qualquer um desses dois aqui eu consigo fazer seed. Eu vou fazer seed nesse primeirinho aqui. Se bem que eu deveria ficar mais próximo de você, né? Eu acho. Porque se esse cara me atacar, ele consegue derrubar meus exércitos. Não sei se ele vai me evitar aqui. Vamos ver. Deixa eu trocar meu general por enquanto. Oh, crap. Tudo bem. Mais uma batalhazinha, mas eu vou ter suporte. Perfeito. Eu tenho reinforcement ali chegando. Por enquanto, galera, essa aqui é uma batalha que não está muito favorável a mim. Eu quero que vocês reparem o seguinte. Olha só. Nas status da batalha aqui. Primeiro. O exército dele tem qualidade elite no geral, né? Sumarizando tudo ali. Meu exército tem qualidade superior. Eu tenho seis cavaleiros aqui. Ele tem cinco. Só que a força de cavaleiros dele... Cadê? Eu estava mostrando aqui. Aqui. Aqui, ó. Na verdade, o comandante dele tem 32, porque vem de 17 martial skills. Ele está liderando os próprios soldados. Então, o próprio cara está liderando os soldados. Isso significa que eu tenho chance de capturar ele na batalha. Se eu vencer a batalha, tá? E ele... Enfim, ele tem algumas outras traits aqui. Ele tem focos em Tilbury, que é cavalaria. Enfim, tem coisas desse tipo aqui. Enquanto esse cara aqui tem 19 de... De martial, tá? Não é um comandante ruim, só que ele é excepcional. Basicamente isso. Eu... Provavelmente eu iria perder essa batalha aqui e não fosse um reforço, tá, galera? Provavelmente essa batalha aqui eu perderia. Deixa a SIRS acontecendo, hein? Perfeito. O que eu vou fazer agora é perseguir eles até aqui, porque ele está com bem pouco exército. Infelizmente eu não capturei ele, né? É uma pena. Mas agora eu vou perseguir eles até aqui. Eles foram ainda mais para baixo. Não tem problema. Vou fazer SIRS na capital deles de uma vez por todas. E simplesmente vale a pena. Aqui, galera, olha só. Viu que apareceu a caveirinha aqui, ó? Isso significa que eu estou sofrendo atrito. Galera, atrito nesse jogo agora é um problema, tá? Você realmente tem que prestar muita atenção no atrito. Assim, preste atenção. Você vai perder... Você vai perder exército, você vai perder guerra, você vai perder tudo por causa de atrito. Olha só a quantidade de exército que eu vou perder aqui durante essa SIRS. 924. Grava aí, galera. Deixa o mês virar, vocês vão entender. Ó, 915, tá? E só vai piorando. Vocês vão ver. Só vai piorando. Mas ok. Vamos fazer SIRS aqui na capital. Provavelmente ele já vai declarar derrota e eu vou conseguir capturar isso aqui todo. Porém, que eu acho que esse cara... Não, eu vou tomar o título dele de duque, né? Então tá de boa. Quando eu não tô fazendo nada, eu vou liderar o exército. Tipo isso. Tô fazendo nada. Tá ali, tranquilo, de boa. Que tal liderar um exército ali na batalha? Ah, por que não? Vamos lá, né? É isso. Ele vai desfazer a SIRS ali em cima. Pra tirar meus ganhos. Olha só, galera. Já tá com 897. Tá vendo? Cara, atrito nesse jogo é um problema gigantesco. Ainda mais se você estiver jogando com a nação pequena, tá? Ah, e outra coisa. Dá pra ver os detalhes agora. Olha só. Minhas... Foram essa quantidade de exércitos contra essa quantidade de exércitos. Essa quantidade de knights contra essa quantidade de knights. Os meus knights, eles derrubaram 90 soldados. Os knights de lá derrubaram 83, mas eles perderam um knight. Um knight dele morreu. Eu capturei o herdeiro do cara. Cara, eu capturei o herdeiro do cara, certo? Acho que é o herdeiro dele, não é? Não, não é o herdeiro dele, não. Esse cara aqui tá capturado também. Ah, e é meu, inclusive. Você pagaria 78 por esse cara, ok? E por esse cara aqui você pagaria quanto? Pera aí. Vamos negociar. Ransom. 25. 25 não tá legal, né? 25 não tá legal. Vamos negociar. Wichook. Wichook é legal, né? O que você acha? Ok. E esse cara aqui eu vendo pra você. Por 78. 78 tá ok. Tá justo. Deixa ele aceitar essas coisas e depois eu finalizo a guerra. Hello there, senhor Zico... What? Z1KWX. Melhor falar assim, né? Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo seu resub aí. Tamo junto demais, meu querido. Você é foda, tá? Você é foda. Ele pagou o deal e agora eu vou fazer Enforced Demand. Beleza. E eu tenho um Wichook com ele, né? É importante ter essa noção. So, Beat. Você é meu vassalo? Você é meu vassalo? Eu consigo... Eu não posso tirar seu título. Tá. Tá. Você é conde dessas três regiões e eu virei seu duque. Isso tá ok. Agora... Esse cara vai me odiar pra sempre, né? Mas pelo menos eu tenho um Wichook nele. Por isso que eu peguei o Wichook. O Wichook, galera, é como se ele me devesse um favor, tá? Só pra vocês entenderem. Ele tem muito exército, esse cara. Alguma coisa tem que ser feita. Deixa eu ver se o Papa me daria um claim dele. Aparentemente, não. O Papa não gosta muito de mim, aparentemente. E eu tenho esse cara que também não gosta muito de mim por algum motivo. Por que você não gosta de mim? Você queria um lugar no conselho. Você é um bom stewardship. Deixa eu ver quem tá de stewardship no meu conselho. Pra fazer sua vontade. Talvez seja um cara inútil. É um cara inútil. É um cara inútil. Nós podemos trocar você. Ah, você é meu vassalo também. Oh God, eu não posso tirar você. Se eu tirar, eu vou tomar uma penalidade gigantesca aqui. Tá, não tem muito que eu possa fazer não, meu querido. Não tem muito que eu possa fazer não. Não tem muito que eu possa fazer não. Sorry, mas não tem. Deixa eu pegar esse cara aqui então, de novo. Não, cadê o cara que eu acabei de guerrear com ele? Você é meu querido? É o seguinte. Eu quero modificar seu contrato. Eu tenho um hook. Eu deveria ter um hook. What? Oh. Eu peguei um hook com a criança e não com ele. Nossa, eu mandei muito mal, galera. Eu deveria ter vendido. Eu mandei muito mal. Vocês não tem noção. Whatever. Agora já foi. A caca já tá feita. E é isso. Vamos tirar nossos soldados daqui. E agora nós estamos fazendo 5.7 Ducatos mensais. Eu tenho 183 Ducatos. Isso é maravilhoso. A primeira coisa que eu vou fazer é criar meus mangonelos aqui. Pra me ajudar. Eu já expliquei pra vocês que isso é maravilhoso. E outra coisa que eu vou fazer é sair uma peregrinagem pra galera me ver bem aqui, tá? Eu vou até Jerusalém. 125 de dinheiro. Não dá pra ir lá. Até o Vaticano. Até o Vaticano dá, mas eu tenho que esperar um mês, né? Vou esperar um meizinho aqui pra gente ter dinheiro pra ir pro Vaticano. Ou o Godo não dá. Talvez outra hora. Porque senão... Preciso de 125. Ok. Outra hora eu vou. É, outra hora. Outra hora a gente sair na peregrinagem. Fica tranquilo. Vai dar certo. Em algum momento da vida. Por enquanto não dá. Mas olha. Hum? A Áustria já tá gigante aqui, hein, galera? Que é isso, hein? Aí sim, hein? Aí sim. Era melhor entregar que sua Spamassa. O problema é que geralmente quem tá no seu conselho, tá? São vassalos. E tirar vassalos do conselho costuma ser uma péssima ideia. É assim mesmo que fala. É soletrando. Ok. Então... Então... Né? Acertei, né? Ha, 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 ha. Ah... Lauren é R$3,00. O CK3. Achei que ia ser mais caro. É. Foi até decente. Cara, cinco meses já? Uau. Uau. Tamo junto demais, meu querido. Nem tinha reparado. Valeu muito, cara. De verdade. Pelo apoio no Twitch aqui. Que eu não deveria ter falado. Porque isso aqui vai pro canal. Mas enfim. Ha, ha. É isso. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu tenho que esperar uma grana subir aqui. Nós vamos precisar de dinheiro daqui a pouco. Mas eu vou encerrar agora. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Meu nome é Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.